Vem cá! Você é muito bravo! Tá com medo? Olha! Olha! Tá com medo? Vai tomar no seu rabo! Com medo da porqueira dessa! Era! Uhul! Uhul! Correu, né? Correu, né, frangote? Uhul! Uhul! Moitou, né? Tá moitado! Olha ele lá! Oh! Você é bravo, filho da égua! Eu mato você, rapaz! Se acalma! Se acalma! Se acalma, rapaz! Buxudo vem nojento! Jovem! 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 Ah!